Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós, sobre a nossa vida. Amém? Eu convido você, neste instante, a abrir sua Bíblia no livro das Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. A partir do verso 22. Diz assim a palavra do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o julgo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse julgo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere. Farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não veria o Senhor? Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, a tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra, Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, foi lida neste instante. E a tua palavra que é a verdade, essa verdade que nos edifica, essa verdade que nos alimenta, que nos fortalece, é que agora, ó Deus, estamos aqui lendo e meditando. E que o Senhor esteja, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, com teu Santo Espírito, nos guiando para que nós possamos aprender tudo aquilo que a tua palavra nos ensina. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, o livro de Lamentações é um livro que foi escrito de uma maneira poética. Se os irmãos observarem, são cinco capítulos, sendo que, obviamente, ele não foi escrito dividido em versículos e capítulos. No entanto, a sua divisão ficou bem dividida nesse sentido de primeiro e segundo capítulo com 22 versículos, quarto e quinto capítulo também com 22 versículos, e o capítulo 3 maior abrangendo 66 versículos, ou 22 vezes 3. Ele foi dividido dessa maneira poética, ele foi escrito de uma maneira poética, refletindo o sofrimento que os judeus passaram durante o cerco e também durante o cativeiro babilônico. No entanto, essas lamentações, não devemos entendê-las como murmurações. O que o profeta Jeremias, como é bem aceito, desde a Septuaginta, que é como autor desse livro, o que Jeremias, o profeta Jeremias escreveu aqui, na realidade, não são murmurações contra Deus, são verdadeiras lamentações. Até mesmo porque a poesia deste livro mostra a ira de Deus contra o povo de Judá, o castigo de Deus que veio sobre o povo de Judá, e aqui o profeta está reconhecendo que este castigo é justo. Se os irmãos observarem alguns versos antes, no capítulo 1 ainda, no verso 18, o profeta vai dizer, Ele reconhece que Deus é justo, ele não murmura pelo que Deus está fazendo, ele lamenta pelos seus pecados e pelo pecado do povo, que fez com que acontecesse aquele cativeiro. Judá pecou. Os profetas, alguns profetas, antes, já tinham dado o recado de Deus, que se eles não se convertessem dos seus maus caminhos, aquilo aconteceria, o castigo de Deus viria sobre o povo. Deus já tinha mandado outros servos avisar sobre isso. O verso de número 17 do capítulo 2 mesmo vai dizer, Fez o Senhor o que intentou, cumpriu a ameaça que pronunciou desde os dias da antiguidade, derrubou e não se apietou. Já tinha sido avisado, mas o povo continuou nos seus pecados. Agora o que restava ao povo era chorar e lamentar pelo que estava acontecendo, pela destruição de Jerusalém e pelo cativeiro do qual agora estavam vivendo. O reconhecimento do pecado na nação, que foi a causa verdadeira da destruição, trouxe agora um sentimento forte de culpa ao coração daquela nação, o que leva ao autor, em alguns momentos, dentro do livro, confessar os seus pecados e também os pecados do povo, principalmente por causa da sua liderança, que muitas vezes não creu no Senhor. E até mesmo durante o cativeiro, continuavam ainda dando ouvidos a palavras que o Senhor não tinha falado. Mas essa confissão era o primeiro passo para a restauração. O autor, nos primeiros versos do capítulo 3, ele vai refletir o sofrimento diante da ira que estava sendo agora derramada sobre aquele povo, dizendo, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não em luz. E ele vai continuar falando sobre esse sofrimento. Mas ele consegue enxergar algo que podia mudar aquele cenário. Ele não viu somente sofrimento. O autor, diante de tudo aquilo que estava acontecendo com o povo, diante daquele castigo que estava sobre o povo, ele viu algo que nós poderíamos, no nosso linguajar, e é comum entender, aquela luz no fim do túnel. O que seria isso? Mesmo diante de Jerusalém destruída, mesmo diante de Judá, do povo de Judá cativo, ainda havia esperança. E essa esperança é refletida justamente no versículo de número 21, quando ele diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. De onde provém ou de onde vem essa esperança? Ela vem do mesmo Deus que estava castigando o povo. O profeta, então, ele vai mostrar aqui, logo em seguida, a partir do verso 22, que algumas características do caráter de Deus que traziam esperança ao seu coração, e ele compartilha aqui, no meio dessas lamentações, para que trouxesse também esperança ao povo de Deus. A primeira característica do caráter de Deus que ele aqui observa é justamente as misericórdias de Deus. São justamente as misericórdias de Deus. Apesar de todo aquele sofrimento, Deus não havia destruído o seu povo. Apesar do castigo, apesar do cativeiro, Deus, na realidade, orientou o seu povo ainda ali, no meio daquele cativeiro. Quando nós olhamos para o livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, ele vai justamente dizer, olha, eu é que sei que pensamentos tenham a vosso respeito, e são pensamentos bons, não são pensamentos maus, para vos dar o fim que desejais. Então, siga o que eu estou falando. Eu estou orientando vocês. Alguns versículos antes, ele vai falar até mesmo para que aquele povo pudesse orar pela cidade, porque, havendo paz naquela cidade, o povo teria paz. Ora, vocês estão cativos, mas eu ainda estou com vocês, eu não destruí vocês, é o que Deus está mandando o recado. Então, faça o que eu estou falando, e vocês terão, mesmo nesse período de cativeiro, uma vida tranquila. não é a terra de vocês, vocês não estão livres, mas, terão uma vida tranquila, por este período que eu estou fazendo com que vocês passem. Esse é o recado de Deus, aquele povo. O autor expressa que a misericórdia de Deus é longânima. Aqui, ele vai dizer que a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, além de longânima, é ilimitada. E ele vai logo falar, renova-se a cada manhã, mas que bom saber que hoje nós acordamos e as misericórdias do Senhor foram renovadas sobre a nossa vida. Que bom saber que amanhã, se assim o Senhor nos permitir termos vida, acordarmos com vida, as misericórdias do Senhor serão renovadas sobre nós mais uma vez. Isso será que não traz esperança aos nossos corações? Mesmo diante de problemas que possamos enfrentar, talvez menores do que o povo de Israel que estava vivendo, menores do que talvez o sofrimento que o povo de Israel estava vivendo, mas pode ser maiores também. Mas será que isso não traz esperança ao seu coração, ao meu coração, saber que as misericórdias do Senhor são renovadas sobre nós todos os dias, independente das circunstâncias que vivemos? É justamente isso que o profeta agora levanta para trazer esperança ao coração do povo. Essa misericórdia é demonstrada também a nós através do Senhor Jesus Cristo. Em certa ocasião, ouvi um pregador falando que graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecíamos. No entanto, misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que merecíamos. E é justamente isso que em Cristo o Senhor derramou sobre nós a sua misericórdia, não somente a sua graça, mas também a sua misericórdia. Porque o que estava proposto a nós era a condenação eterna. Ontem estava falando com os jovens e falamos sobre essa questão de que dizermos assim, ah, eu não era merecedor de nada é até diminuir a graça de Deus sobre a nossa vida. Porque nós éramos merecedores sim de algo e de algo terrível que era a condenação eterna. Mas aprova o Senhor juntamente com a sua graça derramar sobre nós a sua misericórdia por meio de Jesus Cristo. não nos dando aquilo que realmente merecíamos. Foi o Senhor Jesus quem cumpriu na cruz do Calvário a nossa redenção. Foi o Senhor Jesus quem levou as nossas dores, quem sofreu a condenação eterna na sua carne na cruz do Calvário. Foi o Senhor Jesus. E isso deve trazer esperança ao nosso coração, amados. as misericórdias do Senhor assim como trouxe esperança ao coração do profeta Jeremias e também do povo de Judá também deve trazer esperança ao nosso coração. Saber que por meio do Senhor Jesus as misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã sobre nós. É por isso que nós não temos direito algum de murmurarmos contra Deus. É por isso que o que nós temos na realidade é o dever de aceitar a correção de Deus e agradecer pelas misericórdias que se renovam a cada manhã. A segunda característica que o profeta traz para trazer esperança ao seu próprio coração e ao coração do povo é a fidelidade de Deus. Na parte B do versículo 23 ele vai dizer grande é a tua fidelidade. O profeta agora recorre à fidelidade de Deus. Fidelidade é esta a sua palavra. Também ontem estávamos antes de começar o trabalho com os jovens estávamos discutindo falando sobre o hino 32 um hino bem conhecido que foi trocada a sua letra porque antes todo mundo conhecia dizendo tu és fiel Senhor fiel a mim. Agora se você olhar no seu linário vai estar assim tu és fiel Senhor fiel assim. Por quê? Porque tirou a mim e colocou assim. Porque Deus não é necessariamente fiel a mim ou a você. Deus é fiel a si mesmo a sua palavra. Porque se ele fosse fiel a mim dava a intenção de que ele que é meu servo mas não. Aquilo que ele me dá ele me dá pela sua graça. Não porque eu tinha mérito algum e às vezes o fato de nós não entendermos essa questão da fidelidade de Deus também esquecemos que Deus não é só fiel quando está acontecendo alguma coisa boa e a gente quer lembrar e dizer não mas Deus é fiel ele vai me abençoar ele vai me abençoar geralmente a gente lembra da fidelidade de Deus na questão de bênçãos Deus é fiel a sua palavra e se ele é fiel a sua palavra se ele fala também que ele vai castigar ele vai castigar e é isso que estava acontecendo com o povo Deus já tinha mandado o recado falando assim olha se vocês não se converterem se vocês não mudarem a direção que vocês estão andando vocês serão castigados o profeta tem plena consciência disso que por causa disso o Senhor está derramando a sua fidelidade ali também o castigo de Deus sobre o povo era por causa a fidelidade de Deus no entanto a fidelidade de Deus também trazia esperança ao coração do profeta porque juntamente com o aviso do castigo vinha também o aviso da restauração Deus também através dos seus profetas anunciou a restauração ele prometeu restauração ao seu povo ainda que o sofrimento fosse grande naquele período ali a sua ira como diz o salmo 90 não passa de um instante mas as misericórdias do Senhor e a fidelidade do Senhor são eternas Deus renova as nossas forças porque ele nunca mentiu e vai cumprir o que prometeu e ele cumpriu depois do período que aquele povo passou do cativeiro Deus os libertou depois dos 70 anos que foi profetizado Deus libertou o seu povo do cativeiro nós podemos ver isso em outros livros da bíblia como o livro de éstras livro de nemias amados Deus havia também prometido redenção ao seu povo e essa redenção se cumpriu na vinda do Senhor Jesus Cristo por isso nós também podemos ter esperança renovada no Senhor porque Deus é fiel e aquilo que ele prometeu ele vai cumprir assim como ele cumpriu o que o Senhor Jesus viria para restaurar aquele povo o Senhor Jesus veio aquele que restaurou não somente os judeus mas restaurou e restaura e restaurará todos aqueles que creram e todos aqueles que ainda crerão é por isso que nós podemos ter a certeza também da vinda do Senhor da segunda vinda ou da volta do Senhor Jesus Cristo porque se ele prometeu que virá será cumprida e isso deve trazer esperança ao nosso coração isso deve trazer esperança ao nosso coração como nós lemos no início do culto no apocalipse capítulo 7 nós podemos ver ali que estaremos com o Senhor eternamente quanto tempo isso vai durar não sabemos quanto tempo vai demorar não sabemos mas podemos ter a certeza de que aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor Jesus e creram no nome do Senhor Jesus que veio a este mundo para trazer a redenção estará nos braços eternos do Pai recebendo o consolo onde não vai ter mais sofrimento com as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro isso deve trazer esperança ao nosso coração ainda que passemos por momentos de sofrimento a terceira característica que aqui o profeta levanta para que pudesse trazer esperança ao seu coração e ao do seu povo é a bondade de Deus o verso 25 vai dizer bom é o Senhor para os que esperam por ele não é uma verdade que somente Jeremias está expressando aqui não muitos outros já tinham experimentado e falavam desta bondade o salmo 34 verso 8 mesmo o salmista nos convida dizendo ó provai e vede que o Senhor é bom no salmo 100 no seu último versículo vai dizer porque o Senhor é bom o profeta Naum quando no meio da sua fala ali dizendo sobre a questão de que Deus é vingador que Deus é Deus zeloso e falando sobre várias outras coisas no versículo 7 do capítulo 1 ele vai dizer que o Senhor é bom é fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles que nele se refugiam o Senhor é bom Deus é bom mas será que Deus é bom somente quando nós estamos sendo abençoados quando nossa saúde está boa quando recebemos uma promoção no serviço Deus é somente bom quando nós passamos do vestibular não Deus é bom o tempo todo até mesmo quando passamos por momentos difíceis até mesmo quando passamos por momentos trágicos Deus continua sendo bom é isso que o profeta aqui reflete no texto a sua esperança está no Deus que ainda que a sua ira esteja sendo exercida a sua mão bondosa está também sobre o povo tanto é assim que lá no capítulo 28 aparece no capítulo 28 do livro do profeta Jeremias aparece um profeta chamado Ananias que profetiza que em dois anos a Babilônia ia cair o profeta Jeremias discorda dele e ainda faz uma profecia contra a vida daquele profeta que na realidade acontece e logo em seguida vem o capítulo 29 Deus dando instruções àquele povo falando que era para eles plantarem para eles colherem para eles terem filhos constituir família orar pela cidade como já falei aqui até chegar ao versículo 11 que é a máxima ali dizendo eu é que sei que pensamentos tem a vosso respeito Deus é bom para com seu povo e ainda nos momentos difíceis ele não tira sua mão poderosa e bondosa de sobre nós a vontade do Senhor é boa assim como ele é bom e confiar na bondade do Senhor é confiar em algo garantido Isaías diz profeta Isaías vai nos dizer que desde a antiguidade não se viu nem se ouviu sobre um Deus além do nosso Deus que trabalha por aquele que nele espera será que isso não traz esperança ao nosso coração não traz esperança ao seu coração ao meu coração saber que o Senhor continua sendo bom em todo momento prova maior dessa bondade foi ele ter enviado o seu filho para pisar aqui nessa terra para morrer na cruz do calvário por nós prova de amor e prova da sua bondade sobre nós a quarta característica que é que o profeta vai falar é a soberania de Deus verso 29 vai dizer ponha a boca no pó talvez ainda haja esperança dê a face ao que o fere parte-se de afronta o Senhor não rejeitará para sempre confiados na vontade que é boa e perfeita de Deus a profecia agora o profeta na realidade orienta agora o povo a se humilhar a se submeter à vontade do Senhor essa expressão por a boca no pó era uma expressão usada e bem típica daquela cultura de demonstração de submissão completa o povo deveria não somente entregar algumas coisas assim eu entrego o meu serviço a minha família e tal mas as minhas finanças não as minhas finanças ficam comigo eu controlo isso aqui não a submissão era completa e ao falar sobre dar a face também como diz aqui o texto significava que o cativo concordava com a ideia da entrega total Cristo fez isso por nós meus amados ele submeteu a vontade do pai sofrendo escárnio sofrendo a dor sem revidar o profeta Isaías mesmo escreve falando que como ovelha muda indo para o matadouro foi assim que o senhor Jesus foi lá em Filipenses vai falar o apóstolo Paulo vai justamente falar sobre este sofrimento que o senhor Jesus sofreu por nós o profeta mostra que o momento da disciplina quanto aquele povo passaria mas cabia agora ao povo a se submeter a soberana vontade de Deus e nós podemos ter a soberania de Deus como motivo da nossa esperança quando nós lembramos que o senhor está no controle de tudo quando nós lembramos que ele tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos ele tem não eu e você não é aquilo que nós queremos não é aquilo que eu quero não é aquilo que eu acho que deve ser mas aquilo que o senhor quer porque ele tem o melhor para nós ele sabe o que é melhor para nós nós achamos que sabemos por isso que muitas vezes nós ficamos frustrados quando pedimos algumas coisas para o senhor o senhor não nos concede e nós achamos que Deus não ama mais a gente não é porque ele na sua soberania ele sabe o que é melhor e ele controla todas as coisas porque ele conhece o nosso passado o nosso presente conhece o nosso futuro e confiando na soberania de Deus nós podemos ter também a restauração da nossa esperança em quinto lugar a quinta característica que o profeta que observa para dar esperança é a justiça de Deus versos 34 a 36 diz assim pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra perverter o direito do homem perante o altíssimo subverter ao homem no seu pleito não veria o senhor o que o profeta aqui está trazendo é o seguinte olha Deus colocou vocês aqui nesse cativeiro mas fiquem tranquilos porque Deus está vendo tudo aquilo que este povo está fazendo com vocês tudo aquilo que eles passarem dos limites com vocês pode ter certeza que vai cair como castigo sobre eles também em toda a história do povo de Deus nós vemos alguns povos que Deus levantou para dar lições ao seu povo mas esses povos também depois eram castigados Deus é justo se em algum momento os babilônios se mostrassem impiedosos é isso que ele está querendo mostrar aqui para com o povo de Deus Deus lhe daria a paga de todo este mal e aqui nós podemos ver três formas da justiça divina sendo exercida primeiro a justiça de Deus sendo exercida sobre o seu próprio povo nós precisamos entender meus amados que a bondade de Deus não anula a justiça de Deus às vezes fica difícil para nossa mente limitada entender essas coisas aí a gente acha assim ah, mas Deus é bondoso ele não vai mandar ninguém para o inferno aí entra também até a fidelidade de Deus que se ele falou que vai fazer se aquele que não crer será condenado isso também entra na fidelidade de Deus porque Deus é justo Deus é fiel e a bondade de Deus o seu amor a sua justiça uma coisa não anula a outra assim como ele é justo ele continua sendo bom assim como ele é bom ele continua sendo justo ele não exerce uma coisa em detrimento da outra isso pode acontecer comigo e com você mas com Deus não acontece então quando ele castigou o seu povo ele estava exercendo a sua justiça mas nunca deixou de ser bom a segunda coisa é que a justiça de Deus quanto ao sofrimento do seu povo nós também vemos aqui Deus restauraria o seu povo e assim como ele sempre fez castigaria também o povo opressor foi assim lá no cativeiro egípcio foi assim no tempo dos juízes quando o povo esquecia de Deus Deus levantava os midianitas levantava os filisteus para poder castigar para oprimir o seu povo mas quando eles se voltavam para Deus os filisteus os midianitas os moabitas eram castigados eram derrotados a justiça de Deus quanto ao sofrimento do seu povo e agora em terceiro a justiça divina ou a justiça de Deus através de Cristo a todos nós éramos sem sombra de dúvida culpados diante de Deus e o que nos cabia era a morte eterna o que nos cabia era a condenação eterna por causa dos nossos pecados por causa das nossas iniquidades mas Deus exerceu a sua justiça agora castigando um em favor de muitos é isso mesmo que eu falei não em favor de todos mas em favor de muitos apesar da graça de Deus do sacrifício de Jesus ser suficiente ele somente é eficiente nos eleitos então não em favor de todos mas em favor de muitos Deus exerceu a sua justiça para que nós pudéssemos agora esses muitos usufruíssem da bondade de Deus por meio de um e este não é outro senão o Senhor Jesus Cristo ele é a nossa esperança é a esperança da nossa restauração ainda que tudo diga o contrário ainda que as circunstâncias falem com você não, não tem mais jeito não tem mais esperança Jesus é a nossa esperança ainda que os nossos olhos carnais não consigam enxergar soluções ainda que o nosso coração pulse ansioso achando que podemos fazer alguma coisa que não temos poder para fazer lembre-se a nossa esperança está baseada na justiça também derramada sobre o Senhor Jesus ele é a nossa esperança eu gostaria de concluir observando justamente isso Cristo é a nossa esperança porque ele é a prova da misericórdia de Deus porque foi ele que recebeu o castigo que nos traz a paz Cristo é a prova da fidelidade de Deus porque quando ele veio ele cumpriu aquilo que o Senhor já havia prometido a redenção a restauração do seu povo não não seu povo que eu digo mas como o povo de Israel mas o novo Israel a igreja do Senhor Cristo também é a prova da bondade de Deus porque foi ele quem nos trouxe por meio dele nós temos a salvação por meio do seu sacrifício nós temos a salvação Cristo é a prova da soberania de Deus porque assim como Paulo diz lá aos colossenses por meio dele por ele foram criadas todas as coisas Cristo é a prova da justiça de Deus porque ele se fez pecado em nosso lugar ele recebeu a ira de Deus no meu e no seu lugar por isso Cristo é a nossa esperança eu não sei como está o seu coração como você entrou aqui nessa tarde início de noite talvez você esteja passando por um problema difícil que você já estava perdendo até mesmo a sua esperança mas eu te digo olhe para o Senhor olhe para Cristo ele é a nossa esperança nós somos fracos e por isso ficamos angustiados mas o Senhor é aquele do qual o profeta diz no verso 21 quero trazer a memória o que me pode dar esperança traga então aos seus olhos Jesus traga então ao seu coração a sua mente Jesus é ele que pode dar esperança porque ele é a nossa esperança é ele que nos fortalece é ele que nos faz mais que vencedor é ele que nos faz passar pelo momento da aflição como vencedores ele não vai muitas vezes tirar você do problema mas eu tenho certeza e você também pode ter essa certeza que ele vai estar conosco ainda que seja no meio dos problemas mas o povo o povo de judá recebeu aquelas instruções o profeta escreveu aquelas lamentações trazendo ao seu coração esperança através das características de Deus nós também da mesma maneira só podemos ter esperança quando nós olhamos firmemente para o alvo e o nosso alvo não é outro senão o Senhor Jesus feche seus olhos vamos orar mais uma vez gostaria de convidar vocês a se colocar de pé o Senhor Jesus